Bom, vamos lá. Recapitulando o que aconteceu. Achando que eu sou uma pessoa extremamente sortuda e depois de ter sido ludibriado. Porque, basicamente, às vezes a gente coloca pra farmar FK nesse negócio aqui e ele joga a gente pro servidor público. Eu não sei se é algum método anti-FK, eu já tentei diversas coisas aonde eu deixo tocando música, deixo o autoclique clicando a cada X tempo. Enfim, ainda não entendi exatamente o que acontece e por que a gente é jogado no servidor público. Mas eu não sei quanto tempo eu fiquei roletando. O evento de Double de Luck acabou e eu acabei conseguindo mais um Cosmic, né? Agora minha internet que cai. Na verdade não caiu, né? Algum problema com o jogo... Eu só literalmente reentro no jogo, mas enfim. Acabou o evento de Double de Luck, não sei quanto tempo eu fiquei roletando. Eu sei apenas duas coisas. Que primeiro, faltam aí mais 9 mil Opens, mais 9 mil Orbs abertas que daí eu vou simplesmente conseguir mais um Open, né? Então daí no caso eu vou roletar 8 ao invés de roletar 7, que isso vai me ajudar muito, né? Tipo, querendo ou não, isso aqui faz muita diferença, tá rapaziada? Por exemplo, a cada 10 spins, a gente vai ter, tipo, conseguido 10 a mais. Basicamente essa é a lógica. A cada mil spins, mil spins a mais. Porque, tipo assim, a cada vez vai aumentando um. Ou seja, então tipo assim, pô, 10 mil spins vez que rodou, 10 mil a mais. Então, tipo assim, isso aí é uma coisa que a longo prazo faz muita, muita diferença. Mas, como eu tava dizendo pra vocês, eu acabei conseguindo um Cosmic, né? Só que no caso eu acabei gravando e falei, mano, eu não vou mostrar porque, né? Enfim, eu consegui outro Tomioka, tá? Então, basicamente, hoje eu tenho um Tomioka. Eu tenho, na verdade, três Tomioka. Eu tenho dois Time Break, vou falar Time Break. E um Apex Furry, tá? Então, basicamente, hoje, se eu for colocar aqui, eu tenho exatamente seis Cosmic. Tá, João, mas por que você tá falando tudo isso pra gente? Por que você tá explicando? Porque hoje eu vou fazer o meu primeiro Cosmic, uma estrela. Não dá pra fazer duas estrelas porque eu não tenho Cosmic o suficiente. Mas, pelo menos, uma estrela eu vou tá fazendo, tá? Por que, João? Não vale a pena você upar esses Cosmic? Vamos lá. A análise que eu acabei chegando é que, por exemplo, se eu desequipar aqui, ó. O item do Apex Furry, ele vai tá dando 1,5M de dano, tá? 1,5. Eu vou manotar esse valor aí. Se eu vir aqui, por exemplo, e selecionar ele, vocês vão ver que ele tá, tipo assim, bom pra caramba. Ele tá SS em tudo, então, tipo assim, tá com dano top pra caramba. Se a gente for analisar nossa escola de damage aqui, por exemplo, o Time Breaker aqui, ele tá dando, tipo, 300 de mil de dano a menos. Só que se a gente for olhar aqui a questão do dano dele, ó, ele tá D, tá ligado? Tipo, horroroso. Horroroso. Tipo, se ele pega 28%, que é igual o coisa aqui, ele passa, tá ligado? Ele passa porque dá um pouquinho mais do que o Apex. Até porque o Apex Furry, ele, na verdade, é o cósmico do primeiro mundo. Ou seja, se a gente for analisar dessa lógica, o Apex Furry é daqui. Então, aí vem Pirate Tal, Hero Academy, Ninja Village, Bizarre Tal, faltou o dedo, mas aí vem Demon Slayer, que é 1, 2, 3, 4, 5 mundos na frente. E o Time Breaker é 1, 2, 3, 4 mundos na frente. Ou seja, tipo, e além de tudo, ele veio, tipo, grátis. Mas por que você tá explicando tudo isso? Porque sim, gente, eu vou me desfazer dele hoje. Na verdade, eu vou me desfazer dele E mais 1, né? E vai ser doideira, tá? Até porque, por que eu acabei optando por tomar essa decisão? Por exemplo, no caso aqui, o Sukuna, né? O Sukuna, hoje, eu acho que ele é o meu personagem com mais dano. Não, ele não ia com mais dano, não sei porquê. Se, tipo, se, 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 peraí, peraí. Se esse aqui dá mais dano, por que o item dele tá nele? Deixa eu ver o que esse item dá. Dá 20% de damage. Ah, esse aqui, esse aqui, item acaba sendo melhor. Porque esse item aqui do Sukuna que eu tenho aqui, ele ainda não é muito bom. Mas, enfim, provavelmente ele deve estar com o ataquezinho melhor, esse personagem aqui em si. Mas, se a gente for ver, por exemplo, eu tenho aqui, Esse daqui, ó, ele tá sem item de boost de dano, ou seja, E ele tá com um força 3 e um força 1. Ou seja, tipo, tá dando 40% a mais do que ele deveria tá dando de dano. Se tá dando aqui, era pra tá dando uns 1 milhão e 200. Acho que por volta disso. Então, tipo assim, mano, sinceramente, compensa muito mais eu pegar, tipo, Um hitador aqui, ó, que eu coloco força 3. Caramba, eu acho, eu acho, eu acho que ele tá com damage ruim, tá? Deixa eu só confirmar isso aqui. Porque, tipo, eu não tinha percebido, eu não tinha visto isso aqui. Eu acho que ele tá com damage ruim, tá? Eu acho que é por isso que ele tá, assim, é, ele tá com damage bem ruim. Então, tipo assim, o Masquake, na minha opinião, não tem mais lugar aqui, tá ligado? Além de que eu consigo pegar duas passivas, né? Tipo, lembrando que esse hitador aqui, ele não, esse item não dá dano. Tipo, não aumenta o dano dele. Então, ou seja, não vale mais a pena o Masquake. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou acabar me desfazendo tanto do Time Breaker, Tanto do Apex Furry, pra poder fazer com que o nosso Tomioka, né? É, ele fique uma estrela. Então, mano, vamos lá. Ai, cara, que dor no coração, mano. Mas eu acho que é algo que vai valer muito a pena. É, até porque vai aumentar muito o dano do Tomioka. Tipo, muito, muito mesmo. E eu quero ver pra quanto que vai lançar esse dano. Então, beleza. Já vamos selecionar aqui o nosso Apex Furry. Converte. Ai, que dor no coração. Que dor. Agora eu vou pegar outro Time Breaker, Porque, tipo, eu ficar às vezes com... Ai, se bem que tem aqui o negócio da harmonia, né? Cara, agora deu uma pegada, hein? Deu uma pegada. Deixa eu equipar o meu time aqui. Deixa eu equipar o meu time. Pra ver o que que acontece com a questão da harmonia. Cara, era bom eu pegar um azul, né? Puts. Agora deu uma pegada. Porque daí, em questão de harmonia, Seria melhor eu ter... O Time Breaker no time do time do que ter o coisa. Porque daí multiplicaria a questão do damage. Porque, ó. Aqui são quatro Godly's, né? Que foi pra harmonia 1, ó. Deixa eu, por exemplo, no lugar do Tomioka aqui, ó. Eu equipasse só pra fazer o teste, ó. Não, ainda tá a harmonia 1. É, achei que... Eu acho que pra melhorar a harmonia aqui, Tinha que desequipar um desse. E daí equipar, tipo, por exemplo, o Tomioka. Pera, agora a harmonia tá melhor, pô. Deixa eu... Pera, tirar mais um Godly? Uai. Ah, essa harmonia aqui é... É coisa de doido, mano. Ah, enfim. Vou manter meu plano, vai. Vamos lá. Vamos tirar aqui o... O Time Breaker. Ele tá upado, mas não tem problema. Então vamos lá. E agora chegou o momento, né? Da gente colocar aqui o nosso... Tomioka. Select. Nossa, e eu ainda tenho que selecionar... Ah, é verdade. Eu não vou conseguir colocar ele, né? Eu tenho que selecionar ele aqui. Convert. E pronto. Eu tenho um Tomioka com 50% a mais de damage. Vamos ver pra quanta de dano ele for aí. Meu Deus do céu. 4 mil... Mano, literalmente, isso é muito absurdo. Obviamente que a gente ainda pode deixar isso aqui bem mais absurdo, né? Ele tá com força 3, que nem é a melhor coisa de passiva. Ele tá com esse, que é o meu melhor item, né? Mas, cara, mesmo assim, tipo, é muito dano. É literalmente, tipo... Eu não tenho palavras pra descrever isso aqui, ó. Deixa eu só ver a questão dos talentos dele. E o dano dele ainda tá A, mano. Eu tenho que dar uma atenção pra ele, cara. Tentar melhorar esse dano. Tipo, eu não sabia que o dano dele tava assim. Eu vou farmar um pouco de ponto de talento. Bem, e após eu ter farmado basicamente aí 1.300 medalhas, o melhor que eu consegui mesmo pra conseguir colocar aqui no nosso querido Tomioka... Ah, inclusive ele tá SS, tá bom? E eu consegui colocar algumas coisas de talento nele, né? Tipo, não tá o melhor de todos, mas tá muito bom, tá? Muito bom mesmo. Tipo, tá 94. A gente conseguiria chegar... Melhorar 2% aqui ainda. E aqui eu acho que a gente conseguiria chegar no 50. E aqui também chegar no 50, né? Daí a gente teria o primeiro nosso 3SS. Mas eu tô com 2SS, um 3SS. E depois eu vou roletar isso aqui. Enfim, mas, pô, conseguir talento, mano... Essas medalhas de talento é muito difícil. E eu consegui colocar Giant nele, né? Eu roletei as mil e poucas. Eu tô em busca do Black Hole, do Buraco Negro. Ainda não foi, tipo, o que eu consegui alcançar, o que eu queria alcançar. Porque, tipo, de fato, eu queria pegar o Buraco Negro em si. Mas não consegui. Então, tipo, mano, não vou nem me preocupar. Porque eu acho que das passivas que tem ali, a melhor mesmo é o Black Hole, né? Porque, tipo assim, ó... Aqui, o que que acontece? A gente tem o Strong, que aumenta 30% da força. A gente tem o Lucky, que aumenta a sorte, velocidade. O Sniper, que aumenta o crítico. O Reach, que aumenta o ganho de money. O Genius, que aumenta o XP. O Collector, pra gente coletar, basicamente, aqui é inútil. O Sorcerer, que aumenta a habilidade. Mas, pra mim, não faz muito sentido. O Chief, que é pra aumentar o drop. O Assassin, que dá dano apenas em bosses. O Archmage, que aumenta muito o dano da nossa habilidade. O Leprechal, que é pra gente ter mais sorte. O Giant, né? Que é o que eu tenho ali. Aí a gente tem o Accurate, né? Que, basicamente, aumenta o crítico. O Teleport ali. Mas, cara, o melhor mesmo é o Black Hole. Até hoje eu não tinha pegado o Black Hole, tá? O Giant, pra quem pergunta, ele tem, ó... Esse campeão fica grande e extremamente forte, tá? Então, inclusive, deixa eu equipar ele aqui. Porque, pô, mano, ele ficou muito da hora. Olha isso aqui. Olha isso daqui, mano. Ele ficou, tipo, literalmente gigante. Mano, ficou muito bonito. Inclusive, eu consegui até um outro item desse. E foi pra 2 milhões de meu personagem, tá? Eu consegui esse item aqui numa ride. E, basicamente, esse tá o meu time atual, né? Onde eu tenho aqui o Time Breaker, né? Enfim, todos aqui estão mais ou menos S. Nossa, só esse aqui que tá C. Eu tenho que dar uma farmadinha nele também, né? Agora, já não tem mais muito o que fazer. E, sinceramente, eu não sei se eu vou focar muito em tentar melhorar esses personagens aqui. Porque a minha estratégia agora é outra. Eu preciso fazer outras coisas pra poder fortificar o meu time, né? Até porque eu acho que eu já tô chegando, tipo, num patamar muito, muito forte. Inclusive, pô, se eu quisesse farmar money aqui, mano, eu tava... Tava feito... Eu acho que esse Yolo aqui, ele era o top 1. Caiu. É... De horas de jogo, mano. É, vai ser difícil eu bater os caras. Porque, tipo, eu tô com 158. E aqui de Orbs, eu tô quase roletando um milhão. Mas, enfim, tipo, eu acho que hoje entrar no top ali pra mim já seria uma tarefa muito difícil. Mas, agora, o que eu acho que eu deveria realmente conseguir focar é em ter mais sorte, né? Eu preciso melhorar esse meu time de Luck. Porque, pô, mano, tipo, tá legal? Tá legal. Mas, poderia tá melhor, tá? Poderia tá melhor, mas... Tudo bem, né? Acontece. Enfim. É... Vou deixar roletando aqui. Torcer pra que venha mais algum secreto. Porque hoje, pelo menos, o nosso Tomioka tá com uma Star. Quero ver quando ele tiver com duas passivas. E o negócio vai ser louco.